Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, hoje foram lançados aí os desafios da parte 4, a parte final aí né, dos desafios do evento Fortnite Pesadelos Então eu vou aqui dar algumas dicas simples para vocês de como resolver cada um dos desafios O primeiro deles é para você destruir monstros de elite do cubo, 10 monstros de elite Para quem não sabe, os monstros de elite são aqueles que tem uma cor mais brilhante, mais avermelhada Enfim, estarei mostrando para vocês no vídeo, ok? Alguns fragmentos de cubo soltam esses monstros de vez em quando, você tem que matar 10 deles, ok? O segundo desafio é para você causar dano aí a fragmentos de cubo, 2.500 de dano O fragmento de cubo é aquele negócio né, que gera os monstros né, aquela, digamos que é a mini torre do cubo ali né Você tem que causar 2.500 de dano, pode ser usando qualquer arma O terceiro desafio é para você causar dano a monstros do cubo na mesma partida, 1.000 de dano Para fazer esse desafio eu recomendo você cair numa runa lá, que esteja bem isolada Eu recomendo aquela do bosque lamorioso, que é a que fica mais longe aí de tudo né Você pode matar mais monstros rapidamente, lembrando que você tem que causar dano Não precisa necessariamente estar eliminando Mas 1.000 de dano é bem fácil né, fazer na mesma partida É só você cair lá, matar alguns 10, 20 monstros que já completam o desafio rapidamente Outro desafio é para você visitar diferentes áreas corrompidas na mesma partida 4 áreas corrompidas Bom, para você fazer esse desafio eu recomendo você cair direto do ônibus de batalha em alguma área corrompida Quando você cair lá você pega aquelas pedras sombrias, você fica invisível E você clica lá naqueles negocinhos que tem nas áreas corrompidas que você ganha muita velocidade Assim você chega rapidamente aí no seu destino que você quer, ou seja, em outra área corrompida Ou também você pode fazer várias rampas né, várias escadas e usar aquelas a delta né Já que, para quem não sabe né, você consegue usar as a delta quando você quiser depois da última atualização Você faz uma rampa gigante, usa as a delta aí e vai né, para outra área corrompida de uma forma muito rápida Ou também se você estiver próximo aí de algum veículo, você pode estar utilizando ele também E se tiver algum portal por perto, melhor ainda Outro desafio é para você destruir fragmentos de cubo, 3 fragmentos de cubo O segundo desafio é para você causar dano, esse aqui é para você destruir 3 Então basicamente você vai fazer esses 2 desafios ao mesmo tempo E o último desafio da parte 4 é para você completar desafios do Fortnite Pesadelo Os 14 desafios, pode ser qualquer um dos 14 aí que foram lançados Na parte 1, parte 2, parte 3 e também dessa parte 4 Mas olhem só manos, para você ganhar a asa delta aí né, que essa asa delta é muito maluca Você precisa completar todos esses 6 desafios da parte 4 Então não é digamos assim muito fácil No total se eu não me engano são 18 desafios Então você precisa completar 14 aí né, para estar completando esse último desafio E consequentemente você precisa completar ele para estar adquirindo aí essa asa delta malucona aí Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Se você gostou e foi útil para você, deixa seu like porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande para aquele seu amigo também que adora resolver qualquer tipo de desafio Para ele ficar sabendo como que resolve aqui os desafios da parte 4 do evento Fortnite Pesadelos Para ele estar adquirindo aí essa asa delta bonitona também Então é isso galera, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo Valeu, falows e eu fui!